Uma instituição que é referência no combate à tuberculose, doenças relacionadas como HIV e hepatite, completou 66 anos. É o Hospital Sanatório Partenon. Além de fazer milhares de atendimentos, a entidade também realiza pesquisas que refletem na qualidade dos tratamentos. Ele descobriu que estava com tuberculose depois que apareceram os primeiros sintomas, suor noturno, tosse e falta de apetite. Já curado, faz um alerta. Anteiramente a gente não se cuidava tanto, porque a tuberculose muitas das pessoas não sabem que tem. E agora eu procuro me cuidar um pouco melhor, né? Chuva, frio, porque a gente fica mais sensível e pode voltar ao becar com o bacilo de coque. O tratamento do Enio durou um ano e meio e foi realizado no Hospital Sanatório Partenon, onde cerca de 400 pacientes com tuberculose são internados anualmente. No mesmo período, outros 800 atendimentos são prestados no ambulatório. Todo paciente internado no Sanatório Partenon, ele é acompanhado pelo seu médico, pela nutricionista, pelo assistente social, pelo psicólogo, por um psiquiatra, por terapeutas ocupacionais, pela área de nutrição e pela própria enfermagem. Em 2015, o Estado registrou 5 mil novos casos, somando mais de 6 mil pacientes em tratamento naquele ano. A ideia do tratamento da tuberculose hoje é um tratamento que deve contemplar a integralidade do paciente. Não há como tratar um paciente sem ter essa visão integral para que ele, ao final do tratamento, tenha adesão a esse tratamento, mas também à própria vida. Segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, no Rio Grande do Sul, a cada 100 mil habitantes, 45 apresentam a doença. Já no país, a taxa de incidência é menor. São 31 casos para cada 100 mil habitantes. Não há como tratar um paciente sem ter esse tratamento.